Boa noite senhoras e senhores e bem-vindos humildemente a mais um episódio de Devo Eiffen Essa é a nossa querida protagonista Kidman E estamos próximos do final da DLC De Consequência Onde só tem gente fina, eu acho que vocês já estão ligados aí no Paranauê Sem Limites Vamos atrás do Leslie, que agora não é mais o Leslie, é o Rorvik Que já tomou praticamente 100% do controle, vou falar do boneco Do moleque ali E por isso ele tem esse poder novo, reparem Não é bem um poder novo, pro Leslie seria um poder novo, mas não é mais o Leslie Que agora ele tá endemoniado Vocês estão entendendo né Puta que pariu Ele foi longe demais, eu tenho que parar ele Então agora nós temos três amiguinhos Assim que o da direita Virar pra lá Saímos do cover e vamos pra esquerda Calma aqui, não precisa ficar com dor de cabeça meu querido Quem tá te controlando sou eu Então vai dar tudo certo Então o amiguinho foi pra direita Nós vamos pra esquerda Tem que tomar cuidado com esse amiguinho da esquerda Porque ele dá uns mig, é louco Ele finge que vai, mas não vai Vira, fica de costas e vira de novo E aí ele te detecta e dá bosta Então quando ele começar a andar pro outro lado Você também anda Que você vai ter tempo suficiente pra chegar até aqui E se você não tiver o machado Pega aquele machado Vê por trás dele Essa forma tão amigável que a Kidman consegue ser É incrível né É uma sutileza, uma destreza Mesmo pra fazer cometer um assassinato de um demônio Mas quem tem o dom tem né Kidman E ela tem o dom E aí o outro maluco ali você não precisa se preocupar Tem mais uma surpresinha aqui Uma surpresinha ali Mas nada muito sério não Ficar apertando o X igual um besta Isso aqui é a legítima encheção de linguiça né Quantabilidade da Kidman chutando a lata E eu queria falar pra vocês que eu tô com uma paciência do caralho Pra ficar aturando e traduzindo o que esse maluco vai falar Na verdade aqui só vem provocação dela Então aqui eu posso já mandar ele calar a boca Quer dizer posso mandar ela, mandar ele calar a boca E aí quando você faz isso, aperta o X Olha só que lugar interessante Ou melhor, que coisa interessante O lugar muda Checkpoint Dá pra ver o Rovic passeando lá pra cima Pra conseguir fazer com que o elevador desça Nós precisamos ter alguns flashbacks Nesse caso Deixa eu mostrar pra vocês Tem a marca onde você coloca a lanterna Tanto pra abrir porta, pra fazer algum puzzle Aqui é a mesma coisa Os paciência estão morrendo quando conectados com a máquina? O que você impõe, Jiménez? Depois do que você fez para ele Agora tudo isso é apenas conjecção Mas é como se a consciência do Ruben resta de dentro de Stem E ele está atacando qualquer pessoa tentando entrar Isso é inexcusável Nós precisamos se aproximar disso Nós não podemos ter tudo isso por nada Ruvik Ele estava no Stem todo o tempo Já expliquei isso pra vocês algumas vezes, né? Mas O Rubik Ele é como um vírus dentro do Stem Ele Deu um jeito de se alojar lá dentro E aí todo mundo que entra lá, meu amigo Tem muita conversa não A Kidman consegue ainda dar essa passeada e tudo mais Porque ela tem aquele negócio Que foi injetado pela Mobius Mas nós vamos ter informação sobre isso também Daqui a pouquinho Agora tem mais uma Mais um flashback E aí Leslie O que faz ele especial? Leslie não sempre foi assim Ele se tornou catatólico Depois de uma experiência traumática Como criança Sua família foi morta em frente dele A data vai sugerir que a sincronização com o Ruben Correlate com trauma específico Em este caso, o próprio perdão de família Isso não vai fazer Nós precisamos algo mais no core Ou algo mais acessível Para uma grande quantidade de pessoas O Jimenez teria descoberto então Como seria possível Do Leslie Sobreviver ao procedimento do Stem Já que as outras pessoas teriam morrido É devido ao trauma Que ele teria passado na infância Na legenda vai dar mais fácil para entender Temos um audiológico aqui do lado Eles crescem pacientes com o nosso progresso E demandam briefings sobre o processo de desenvolvimento Em primeiro lugar Estrutando os resultados Mas agora eles trabalham Uma timeline baseada em suas necessidades Típico Bureaucrat Eu estou empurrando o Ruben Mas ele se retratou mais Fazendo sua pesquisa em casa E não se torna para o labo Sem que ele está diretamente trabalhando Em nosso prototipo de Stem Eu estou sentindo Inevo E sem dúvida Mobius está nos olhando Com a pergunta Logo na sequência desse coletável Nós temos mais um Só que eu esqueci de mudar Profile Quando eu joguei a primeira vez Então agora não vai estar aqui Mas eu vou colocar um vídeo aí em cima Mostrando a primeira vez que eu coletei Então nós teríamos um modelo Um modelo para você visualizar Uma arte 3D Vai estar escrito Vai estar escrito não Vai ter algum canto na tela Aqui em cima da mesa Nós temos mais uma daquelas marcas Então nós precisamos Usar lanterna E aí temos mais um flashback Nós precisamos de alguém Descarnável Descarnável Então é assim que você me vê E eu confio em você Bom descartável Bom descartável é o termo que ele usa Para se referir a Kidman Quem eles iriam mandar Para lidar com o Ruvik O Jimenez inclusive Se oferece Aqui não tem nenhuma marca Mas vocês estão vendo Que tem essa sombra Que sai daquele cara da Mobius E aí você faz em primeiro lugar Nesses corpos Depois nesse outro negócio aqui Que eu não sei nem o nome Então o Jimenez se ofereceu O Jimenez se ofereceu Para ir Mas o Mobius não O Mobius O cara da Mobius Achou que ia complicar Mais do que ajudar Eles mandam A nossa querida Kidman Que seria então descartável Vivendo e aprendendo Né Kidman Confiou no maluco Que não devia Ai que porra é essa Onde eu estou agora Então Se você ficou curioso A primeira vez Assim Que você começa a jogar Com o Sebastian E aí você tinha O nosso amiguinho aqui Que eu nem me lembro mais o nome Mas ele ficou curioso O que teria aqui atrás Dessa vez eu vou poder Mostrar para vocês Aqui nós temos uma Codificação Não é o código Daquele puzzle lá São três em cima E depois faz Então peraí É na direita Em cima Para a direita E depois faz Um zigue-zaguezinho ali Pô memória Foda hein Rick Sim minha memória É muito foda E aí é só eu Copiar O que nós vimos ali Para conseguir mais uma Peça Mais uma parte Na verdade Acho que essa é a penúltima Não vai ser nesse vídeo Que nós vamos coletar a última E aí nós vamos montar Lá o quebra-cabeça Mas eu acho que vai ser No próximo Inclusive nós fizemos isso Na Na primeira parte Da DLC Na DLC 1 O Sebastian estava aqui Tem que esperar o flashback E abrir a porta Para a gente Olha só Até parece que Naquele dia O cu na mão Que o Sebastian estava Ele abriu a porta Desse jeitinho Calmamente aí Tá maluco O cara com a puta De uma serra elétrica Um cara que não faz Muito amigo Sabe Um cara meio irritado Então você fica Meio com o pé atrás E o Sebastian está Daquele jeito ali Calminho né Até parece Mais alguns flashbacks Mais um na verdade né Agora sim Isso daí condiz Com a realidade Daquele momento lá Ele sendo perseguido Por aquele cara tranquilo E ele correndo É claro Porque ele não é burro Quem montou Um lugar desse Me fala Que lugarzinho Fudido Tá certo que eu ia falar Um negócio aqui Que talvez fosse até um spoiler Então deixa pra lá No último episódio Eu comento sobre Por que existem Essas coisas Tão Fora do comum Digamos assim Nesses lugares aí Por que? Comenta Se quiser comentar Pode comentar Faça a porra Que você quiser Você não vai parar Interessante que O negócio Está ficando Cada vez Mais mirabolante Tem a parede ali Existe mais a parede Esse lugar Nós já passamos Também da outra vez Com o Castelanos Essa parte aqui É interessante Que parece que tem Uma luz Dentro do túnel Mas a luz Está do lado de fora Parece mais ser Um bug na textura Do que qualquer outra coisa Então aqui galera Começa a ficar Um pouquinho mais Difícil Para quem abriu a tranca da porta Com uma escopeta Abri com a bicuda Depois acho que é uma coisa Tranquila Até Se eu esperasse A merda é que Essa aqui é a terceira Quarta vez Que eu faço isso hoje Era para esse cara Ele abrir a porta E já voltar para cá E ficar fácil Para eu matar ele Eu não sei o que está acontecendo Que ele mudou Completamente A forma O padrão de movimento Então vai dar Para alcançar por aqui Tomar cuidado Porque tem hora Que ele se vir E reparem no que acontece Tudo isso Só para a Kidman Pegar a arma da mão dele E agora nós temos uma arma Beleza Chega dessa bosta Eu vou coletar um machado E galera O que eu vou fazer aqui É o seguinte Como tem dado Muita diferença Eu vou refazer Algumas vezes E quando eu encontrar A melhor solução Eu volto E já vocês vão entender O que eu quero dizer com isso Negócio é o seguinte Uma vez Eu já consegui fazer Isso daqui Sem gastar munição A não ser a munição Que eu preciso Para destruir a tranca E aí depois Só ludibriar os inimigos Eu não sei o que está acontecendo Eu não estou conseguindo Fazer isso Então eu tenho Uma outra dica Para vocês Não adianta eu fazer Algo que eu consiga fazer E aí você vai tentar Reproduzir E aí fica difícil demais Então eu vou só tentar Fazer com que eles venham Pelo mesmo caminho Para conseguir fazer Com que um tiro Acerte os dois Agora eu vou me distanciar Só uma merrequinha Pode demorar Pode demorar Mas o plano vai funcionar Eu fico pensando Às vezes Pô Podia fazer de um jeito tal Mas vai ver Teria que ter uma Manjar um pouquinho mais Do Paranauê Então talvez dificulte Para quem está assistindo Conseguir fazer exatamente Pô cara Tentei aqui E não consegui Então para evitar isso Eu faço esse tipo de coisa Aqui Fiz no Watch Dogs Reiniciei diversas vezes Diversas partes Só para conseguir Achar a forma mais fácil E já entregar para vocês Na maneira mais tranquila possível Pelo menos eu acho Que isso aqui Que eu estou fazendo É o mais tranquilo Dessa situação Então reparem no seguinte Tem um cara ali Que está com a camiseta preta E vai ter um cara Com a camiseta branca Mais um cara com escopeta Ele deve estar por aqui Olha só onde ele está Então O meu plano Basicamente é o seguinte Agora o padrão De movimento deles Ao invés de ficar abaixado Um comendo o outro Ali dentro da sala Um comendo o corpo do outro Você está entendendo né Puta que o pariu Eles vão subir a escada Antes Eu vou voltar Para pegar a machadinha Aliás Sem a machadinha Essa parte do plano Não funcionaria Então A pegada giratória Vai ser a seguinte O cara de camiseta preta Vai para a esquerda E o cara De camiseta branca Ele vai reto Ele vai entrar Naquela sala Lá na frente Opa Não me veja Amiguinho Então toma cuidado Com a visualização Ou melhor Toma cuidado Com a movimentação Do cara Porque senão ele vai te ver E quando você conseguir Nem precisa olhar para o outro Quando você conseguir Atacar esse Ou seja Quando aparecer a marcação Para atacar Já vai apertando X ataca Mata o cara O cara Daqui sei lá Alguns segundos Ele iria se virar Eu já tenho uma garrafa Então eu vou jogar A garrafa Ali Então agora Dá uma olhada Não vou comentar não Então nós teremos Dois inimigos E mais dois Daqueles que explodem Fazendo isso Você faz com que Um mate o outro E agora você pode Fazer tudo Tranquilamente Você pode avançar Olha Chegamos ao ponto Onde não precisamos Nem coletar munição Então quando você Chega nesse nível Em qualquer jogo Tem munição E você não precisa Eu acho que você Está indo bem Minha humilde opinião É isso Parece que eu falei Humilde Agora tem mais Uma pegadinha gostosa Do malandro Aqui dentro do duto Também só tem Gente fina Kidman só se enfia Em lugar de gente fina Antes que você Fique com raiva dela Pensando que ela É uma sem vergonha Da Mobius Ela foi meio que Ludibriada Eu posso fazer Essa parte aqui 700 vezes Eu sempre fico Com o cu na mão Puta de um duto Fechado desse Aquela porra ali Resolve explodir Meu amigo Ela podia Fazer Meu não tinha O que ela pudesse Fazer ali Ia dar muita merda Se você se perguntasse Se desse pra voltar Não dava Eu vou refazer Essa parte Acho que eu vou até Cortar a tentativa Anterior Porque eu cometi Eu cometi um erro besta Que foi voltar Para coletar munição E digamos Que não é necessário Por exemplo Temos aqui Duas balas E aí eu atirei Nesse cara E voltei Para coletar Aquela Só que é o seguinte Esse aqui Também dropa Então você gasta Uma e já coleta Uma Aí você avança Lá Quando você volta Para coletar munição Você já vai ter Três caras colados Então já dá bosta Assim que esse cara Se levanta Você espera Ter uma mira bem Nítida da cara Dele e atira Tem que ser sempre Na parte do pescoço Para cima Porque senão Você vai ter que usar Mais de um tiro E bota uma fé No seguinte Você não vai querer Usar mais de um tiro Sendo que essa arma Demora um segundo Para recarregar É sério Vai dar bosta Então você tem que esperar O gente fina colar ali Beleza O maluco não morreu Só porque eu falei Pensei Não, meu plano está bom Não sei porque Ele não morreu nada Agora eu acho Que ele foi para o colinho E aí conforme você avança Mais gente fina brota Só atirar de qualquer jeito Que já serve Para fazer eles explodirem Ali a mesma coisa Acho que dá até Para rebimbar daqui E aqui Nós temos Um lugar que seria Para você fugir Mas eu não vou fugir Um tiro Recarrega Outro tiro Se você demorar Um segundo Aquela desgraça Ali te pega E parte aqui De uma em cinco Isso não é putaria não É exatamente isso Que acontece Vai ter um maluco Que vai esperar Repare que tem a sombra ali Acho que ele só vai vir Depois que pegar o coletário Nós temos mais uma Soundtrack Ah, o outro é o da porta Foi mal Já estava com o cu na mão Aqui Mais uma soundtrack Que eu ouvi Aqui o barulho E eu pensei Que tinha alguém Vindo ali Era o outro Então vamos ver Se vai acontecer A mesma coisa Não aconteceu não O cara era para estar Aqui já Não sei exatamente O que que deu Mas ele não saiu De lá É realmente Deu algum bug Aqui Então na hora Que você pegar Aquele coletável E voltar Esse cara Já vai estar Na porta Então você tem Que ser um pouquinho Ligeiro Interessante Que nessa parte Você vê um pouco De desespero Da Kidman Que seria lá Tentando fugir Daquela criatura Que vem com a mão No chão É a porra Do sangue Toda Que parte Ela no meio A movimentação É a mesma Mesmo você Tendo eliminado O inimigo E tendo entrado Lá para coletar O item Eu hein Meu É muita criatividade Não sei se é uma criatividade Do bem Cara Você pensa Pô Como é que o cara Planeja um monstro Desgraçado Desse Eu não consigo Entender Às vezes É muito simples Mas ainda Você act Out Lá para nós Tem sempre Um plano Não tudo Que nós damos É para o seu Benefit A infusão O que você Põe em mim Nós precisamos Saber se Um de nós Poder Survive No sistema Mas Não vamos Para Riscar Ninguém De valor Você Foi Sent Para Nos Com Você Então Aqui Ela fica Sabendo Que é a infusão A injeção Que ela tomou Não era Só um Antídoto Para ela Sobreviver Ao Ruvik Dentro do Stan Ela foi O cara Da Mobis Foi junto Com ela Dentro Dela Então Por isso Que você Vê Uma coisa Tão Real Para Ela Lá Dentro Espero Que vocês Tenham Entendido É Nunca A grande Syrinha Estou sorry Estou Entendido Mico Monta T genome Tentro Devega Que Nieto Gos Cliff É apenas o protocolo de proper. Você sabe o que é o protocolo? A gente está dizendo a pessoa que está fazendo o que está, onde está ela e o que está, e o que está... Ow! Damn it! That hurt... Hey, pessoal, o que está? Está alguém lá? Você me dá uma shota, e então só deixa esse vídeo play on repeat? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É até o tempo. Tudo bem, posso ir agora? Não agora agora, Miss Kidman. Como você está se sentindo? Há problemas? Nose bleus, talvez? O que? Não. Mas eu me sinto um pouco floaty. Parece que estou em um marido. Isso é consistente com os efeitos da compound. Nós só temos uma última parte deste teste. Então você será capaz de ir. Claro. Vá por aí, eu acho. Bom. Eu agora vou te perguntar uma série de perguntas. Você responderá-las enquanto assistindo as imagens em frente de você. Você não vai olhar fora da tela. Você entende? Sim. Questão número 1. Você nunca se sentiu abandonado pelos que você confia? Então galera, essa daí encerra a penúltima parte da DLC. Creio que no próximo vídeo nós já encerramos. E aí depois nós teremos a terceira e última DLC. Que é uma DLC totalmente diferente das anteriores, né? Não esqueça de deixar a avaliação. A gente já tem a continuação de David Weaver. Abraço pessoal. Até mais. Tchau.